olá caminhantes sejam muito bem vindos esse canal e é o distrito da cascata no município de pelotas hoje nós vamos conhecer um pouco da sede desse distrito então já aproveita e se inscreve no canal deixa seu like no vídeo e bora lá Oi pessoal tudo bem com vocês hoje o urbanista caminhante começa aqui no Largo Armando José de Lima que fica na sede do quinto distrito do município gaúcho de pelotas que a cascata tá chegando agora aqui no canal e quer conhecer mais ainda sobre a cascata a gente já tem uma playlist aqui só com vídeos desse distrito eu vou deixar ele no card aqui em cima linkado esse largo aqui foi inaugurado em 13 do 10 de 1963 logo ali na frente num prédio azul e branco fica a subprefeitura aqui para a direita fica o restaurante café colonial da cascata que é um café colonial super conhecido aqui e esse aqui o obelisco do canhão que foi construído em dezembro de 1970 e nessa placa aqui tem a história do canhão olha só que legal e ao patrimônio histórico e artístico nacional dos Estados Unidos do Brasil um velho canhão de ferro fundido com 2,73 metros de comprimento e 13,5 cm de calibre por mim encontrado mergulhado a uns 12 metros de profundidade nas proximidades do porto de Williamstead ilha de curaçal e colhido do fundo do mar pela draga brasil sob o meu comando no dia 10 de abril do ano de 1960 o nome do comandante não vou conseguir ler pessoal mas tá aí na plaquinha e aí vocês podem se perguntar o que que tem a ver curaçal com pelotas e a resposta é não muita coisa a história que essa draga brasil foi contratada para fazer obra de drenagem lá na capital de curaçal lá eles encontraram esse canhão no fundo do mar do caribe e quando a draga brasil retornou para o brasil ela portou em pelotas e acabou deixando o canhão por aqui então é mais fácil esse canhão tem alguma coisa a ver com a história dos piratas do caribe e com jack sparrow desculpa capitão jack sparrow do que necessariamente com a história de pelotas aqui nós estamos no quilômetro 87 da br 392 ou 471 que é que liga pelotas a cango sul estamos bem pertinho de pelotas cerca de 20 quilômetros eu encontrei no facebook a página do café colonial e eu vou deixar o link para ela aqui na descrição do vídeo mas segundo o último post que eu vi lá o café colonial funciona os domingos e atravessando a br gente chega aqui ali tem uma feirinha normalmente fica vendendo fruta verduras coisas e aqui nós estamos na praça dona enedina da costa-lima só que de praça mesmo a única coisa que tem aqui esse banco e um obelisco que eu vou mostrar que tá ali atrás e aqui no obelisco tem uma data 29 de agosto de 1992 eu não sei se se refere a fundação dessa pracinha ou ao recebimento desse nome a sua homenagem para dona enedina da costa-lima e de qualquer forma essa pracinha merecia um cuidado maior né pessoal se tornar uma pracinha mesmo uma curiosidade sobre a cascata é que hoje a sede distrital fica aqui onde a gente tá mas nem sempre foi assim a antiga sede distrital lá no século 19 ficava na santa eulália numa localidade conhecida como santa bernardina o distrito aqui da cascata assim como os outros distritos de pelotas também tem um histórico agrícola forte só que o diferencial desse distrito é que ele foi vinculado desde muito cedo ao turismo e ao lazer inclusive me corrijam se eu estiver errada mas eu acredito que tenha uma pousada ali naquele café colonial que eu mostrei para vocês agora e que no sobrado ao lado do café colonial tenha funcionado desde 1935 o hotel flor da cascata como já passou muito tempo mudou de nome a gente fica com uma certa dúvida ainda se era ali mesmo mas eu acredito que seja eu li que o nome do proprietário da casa onde funcionava esse hotel era josé lima não sei se eu mesmo armando josé de lima que dá nome ao largo ali mas faz sentido né mas desde o século 19 é muito comum que as famílias de pelotas tivessem chácaras para lazer aqui na cascata já se tem registro desse tipo de lazer aqui na cascata desde a década de 1870 a parte mais central aqui desse distrito tem uma forte influência portuguesa que é muitas vezes vista nessas chácaras na arquitetura e olha que bonita a capela nosso senhor do bom fim que foi fundada em 1937 pessoal até onde eu consegui identificar através de uma foto antiga essa aqui era uma das chácaras de lazer aqui da cascata é meio difícil identificar sempre foto sem a localização correta mas ali fala que essa construção é de 1892 então faz sentido só pra gente ter uma pequena noção de onde a gente tá essa estrada aqui aparece no google como um prolongamento da estrada passo do viana não sei se a partir de algum trecho ela muda de nome mas pra quem já nos acompanha aqui no canal esse nome não é estranho a gente já esteve nessa estrada passo do viana inclusive a gente fez um videozinho de lá e ele vai ficar aqui em cima no card linkado e falando de turismo religioso a cascata é o centro de dois importantes eventos religiosos de duas diferentes religiões a católica ea umbanda e uma coisa que esses dois eventos têm em comum é que eles mobilizam por ano milhares de pessoas e isso fez com que a cascata se transformasse num centro de referência para os cultos da fé então bora lá conhecer os lugares onde acontecem essas festas agora que a gente vai pegar essa estrada que passa na frente do café colonial e que é paralela a br 392 ou 471 pra chegar no nosso primeiro destino e por aqui nos fins de semana também rolam às vezes algumas feirinhas e no mapa da prefeitura esse sobrado tá marcado como antigo hotel aquele que eu falei pra vocês a gente tava aqui passando e nos chamou atenção essa casa que foi construída em cima da pedra olha que coisa legal e aqui enquanto a gente admira essa paisagem bonita eu vou deixar o som ambiente para vocês verem o que que é esse fenômeno chamado grêmio esportivo brasil ou chavante aqui em pelotas quando tem jogo do chavante não importa se está na colônia está na cidade está na praia tu vai ficar sabendo por causa dos fogos pessoal eu não sei o nome dessa estrada aqui eu não achei lugar nenhum mas é ela que dá acesso ao santuário de nossa senhora de guadalupe que é um dos lugares aqui que são importantes para aquele turismo religioso que a gente estava comentando anteriormente e é um lugar bem agradável para dar uma caminhada viu não só dentro do parque como aqui na volta também olha o tamanho dessa figueira coisa linda pessoal segundo uma fonte que eu encontrei que vai ficar na descrição do vídeo é o vídeo a cascata é o distrito rural de pelotas com maior número de loteamentos ou seja ele cresceu bastante em termos de população só que aqui onde a gente tá que era mais central do distrito se manteve bastante essa característica da cascata voltada para o lazer dessas chácaras de fim de semana e aqui a gente tá passando na frente algumas delas então aqui na volta do santuário o relevo é bastante íngreme e essa área está inserida na região do escudo sul rio-grandense aqui altitude varia de 153 a 274 metros então essas características físicas do ambiente aqui acabam contribuindo também para o turismo para o lazer porque essa diferença de altitude forma diversas cascatas quedas d'água em vários pontos aqui do distrito isso se une com o potencial turístico religioso aqui do santuário e de outros pontos então é por isso que eu digo para vocês não é só a questão do santuário em si é todo o entorno até o trajeto que a gente está fazendo é muito legal de fazer a pé mesmo sendo uma estrada passa muito pouco carro por aqui e o que eu vou fazer é para conseguir mostrar todo esse entorno aqui para vocês dividir esse vídeo em dois para não ficar muito longo então a gente se vê caminhando por aqui mesmo tá no próximo vídeo tchau 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 tchau